Eu zerei Indite de Fraude de novo, só que dessa vez Speed Run, e essa Speed Run demorou, então, olá, 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 o que você tá falando aqui é a Rapone, né, mano, vamos começar mais um vídeo aqui, né, velho, de Roblox de novo, e Fraude de Identidade de novo no Roblox, é, se vocês não sabem, eu zerei o Indite de Fraude pela primeira vez, e demorou mais ou menos quase duas horas, sim, quase duas horas, tentando zerar essa froncaria de jogo, que eu quase tive ataque de leuco no meio dessa jornada pra zerar o jogo, mas dessa vez eu fui mais tranquilo, pois eu fui Speed Run, se vocês não sabem, Speed Run é tipo uma estratégica pra você zerar o jogo mais rápido, sim, é um tipo de vídeo pra você zerar o jogo mais rápido, E dessa vez, foi comigo, pela primeira vez aqui no canal, eu fiz o Speed Run pela primeira vez Então é o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra subir todas as minhas discussões, e bora lá pro vídeo, porque o vídeo tá muito grande, eu acho que esse aqui vai ser um dos maiores vídeos do canal, mas vai perder pelo dar-se de o filme, eu acho que vai, mas eu acho que vai ser grande pra cacete, mas, é, eu acho que vai ser o vídeo mais longo do canal, mas vamos ver aí, então vamos lá. E aí Não é aqui, velho, você é louco, mancha. E aí O que é isso? 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 Segundo acampamento. Obrigado. 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 Não é aqui. Tem que jogar o terceiro acampamento. 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 Amém. Amém. Nossa. Esse jogo já está na versão 10 pontos não. Da hora. A chama. Tá bom, moleque Ainda bem que eu tô com o mapa aqui Tô fazendo espirão com o mapa É... Mato É... Tá bom E aí É... E aí E aí O que é isso? O que é isso? Que susto 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 É a época seguinte Espera ainda É a época É a época É a época É a época Foda nada um dos dexto ethanol Car 하면서 Foda nada Foda nada Foda nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que não é isso. Eu sou bem o que eu acho. Eu não vou entrar aqui. Eu quero entrar aqui. O que é que ele pira essa pilha? Então, eu vou passar pela sala do rádio, mas eu não vou perceber, pois o ser humano, chamado Ratoly, é muito burro. Sabe por que eu sou burro? Porque eu passei pela sala, eu acho que três vezes eu não percebi, pia. Mas aí vocês vão perceber quantas vezes que eu passei e eu não passei. Ok, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. Pelo amor. Let's go. Ai, meu tio! Nossa, faz mal. Ai... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Onde é que eu quero ir? Mentira! Mentira! Em menos de 40 minutos! Em menos de 40 minutos! Finalizei o jogo aqui! Que errado! Mano, eu finalizei o jogo em menos de 40 minutos! 39 minutos e 52 segundos e 38 minissegundos! Mentira! Mentira! Mas está saindo agora! Eu não estou acreditando! Eu não estou acreditando! Eu não estou acreditando! 39 minutos e 52 segundos e 38 minutos! Nossa! Foi rápido! Foi rápido até! Nossa! Easy, bro! Temos que tirar uma pilha de pandemia aqui! Agora eu vou ir dormir pois já é! Uma hora da noite! Eu não estou acreditando! Vai andar por dia! Ele não tô acreditando! Per outra! Ela está...... Obrigado.